A cada dia que passa, mais pessoas estão sujeitas a terem complicações de saúde por conta da postura errada durante as atividades diárias. As dores lombares e a tão chamada dor na coluna são, na verdade, causadas pela maneira errada que a pessoa se porta. Procuramos a doutora Fernanda Duarte para esclarecer e dar algumas dicas de como fazer da maneira correta. O nosso corpo é feito de uma conformação óssea, muscular e ligamentar perfeitamente para suportar uma carga excessiva de peso. Porém, ela tem que estar no seu eixo ideal. A fisioterapia vem orientando como a postura correta pode sustentar essa estrutura. A nossa região umbilical, que é a região lombar também, na parte de coluna, ela tem que estar em um alinhamento correto. As curvaturas normais da coluna, ela tem um acomodamento para que essa região, ela suporte uma carga e tenha, que não desenvolva patologias. Na fisioterapia preventiva, ela atua orientando a pessoa como está em uma postura adequada, tanto por um ambiente de trabalho, altura da mesa, como está a parte de adequação ao levantar o braço, ao pegar o peso. Aí, assim, nessa parte de ambiente de trabalho, tem fisioterapia ergonômica, que é um setor da fisioterapia que vem para essa orientação. Na parte escolar, temos o peso da mochila, a orientação do aluno quanto ao calçado, a maneira na qual ele senta e escreve também, que é uma rotina. Então, tem uma repetição. Tem a fisioterapia no banco, que é onde tem a pessoa, faz a parte de digitação, com uma frequência maior, um movimento repetitivo, evitando uma lera ou dorte, o fisioterapeuta pode estar atuando. A especialista orienta a importância de ter um momento para fazer alongamentos rápidos que são de ajuda para uma boa postura. No dia a dia, a gente está muito habituado ao uso de celular. Então, a postura inadequada, ela gera uma pressão no nosso corpo que vai estar dando, de acordo com o tempo, algumas lesões, algumas possíveis lesões. Na parte de cervical, que esse movimento, ele faz uma sobrecarga, uma pressão exagerada, e também na ponta dos dedos, que algumas pessoas já estão sentindo formigamento, que, na verdade, está sendo uma doença do século. Pelo menos agora, nos últimos 10 anos, tem crescido muito o uso do celular. Então, assim, eu venho indicar alguns alongamentos, que ele pode ser feito na parte da manhã, antes de começar as atividades, preparando o corpo. É uma pré-imagem para, quando ele for realizar aquela ação, ele já ter uma consciência corporal. Então, além dessas recomendações de alongamento, tem os tratamentos já fisioterapêuticos, que é a reeducação postural global, que é o RPG. Temos o pilates, que ele trabalha com alongamento e fortalecimento de toda a parte de estrutura física mesmo, e além dos alongamentos que podem estar sendo passados pelo profissional em consultório. Se a pessoa já tem uma variação de postura anatômica, que já vem com ela, já com o tempo, que tem uma idade mediana de 20, 25 anos, então já pode estar procurando para a orientação. Os alongamentos, eles devem ser feitos de uma maneira tranquila, trabalhando a respiração e a consciência dos movimentos. A gente pode fazer um alongamento na parte de pescoço, alongando o músculo que é comprido, o externo, o cleidomastóide, os alongamentos de punho, de braço, de mão, joelho, coluna, tudo isso em posições que fiquem numa posição adequada, numa cama, no chão, com tapete acolchoado, e que venha dar conformação para o corpo. Então, você vai estar preparando a musculatura para receber as atividades do dia a dia.